Ei, empreendedor, você sabia que ter os parceiros certos pode ser a trilha para o sucesso da sua empresa? Afinal, por que é tão importante ter parceiros? Vem comigo que eu te conto e ainda te dou 6 dicas do que você pode fazer para encontrar os parceiros ideais para o seu negócio. Logo, logo, depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu vou te contar por que é tão importante ter parceiros para o seu negócio e como você pode construir essa relação de sucesso. A gente já sabe que empreender não é uma jornada fácil e é justamente por isso que não é preciso trilhar esse caminho sozinho. Pensa comigo, não dá para simplesmente abraçar todas as frentes sem ter nenhuma ajuda, né? Vamos supor que você tem um restaurante de delivery. Você vai precisar pensar na compra dos insumos, no preparo da comida, no marketing, nas entregas, no pagamento, na parte jurídica, em toda a parte de gestão, planejamento, administração e muito mais. Eu sei, é muita coisa. E nem sempre você terá o total domínio sobre todas as áreas necessárias para gerenciar a sua empresa. E sabe de uma coisa? Não tem nada de errado nisso. Aliás, é totalmente normal. Todo empreendedor precisa de apoio para conduzir o seu negócio. E se, nesse exemplo do restaurante que eu acabei de falar, você tivesse um fornecedor de carnes que fosse seu parceiro e te garantisse a melhor qualidade que você precisa? Ou tivesse uma parceria com um chefe renomado, por exemplo? Não seria incrível? Em um universo tão competitivo como esse, as parcerias são uma ferramenta muito valiosa para a estratégia de crescimento do seu negócio. Então, ter uma boa rede de contato é a base para o sucesso de qualquer negócio. E ter uma parceria bem alinhada permite que cada parte foque em suas competências, criando uma oportunidade para o crescimento onde todo mundo ganha. Agora, se você ainda tiver dúvida do porquê investir tempo e esforço em parcerias, a resposta é clara. As parcerias oferecem visibilidade e ampliam as oportunidades do seu negócio. Além disso, podem agir como uma solução para os seus pontos fracos em áreas onde você ou a sua empresa enfrenta mais desafios. Vamos listar agora, de forma mais clara, como as parcerias podem te ajudar? Primeiro, para atender as demandas dos clientes de maneira eficiente. Segundo, para se destacar frente às concorrentes. Terceiro, para elevar a competitividade. E, por fim, para alcançar os resultados mais expressivos. Você sabia que existem alguns tipos de parceria que são relativamente comuns, independente do seu ramo de negócio? Vamos ver três delas? A primeira é a parceria com grandes marketplaces. Essas plataformas de venda são um canal essencial para expandir a visibilidade e alcançar um público diversificado. Ao entrar em um marketplace, você não só aumenta suas chances de vender mais, mas também tem todos os benefícios de ter tudo organizado no lugar. O que te ajuda a lidar melhor com alguns desafios, como a entrega e a reputação do seu negócio. É como se você estivesse aproveitando uma estrutura pronta e o alcance dessa plataforma para facilitar que o produto ou serviço chegue mais fácil ao consumidor. Já que a gente está falando em logística, vamos emendar no segundo tipo de parceria, que também é muito importante. As distribuidores. Geralmente, são empresas de grande porte e que possuem uma logística robusta para efetuar entregas em larga escala. Elas desempenham um papel fundamental como intermediárias entre o fabricante e o revendedor final. E, a depender, também são elas que garantem que as coisas cheguem direitinho aos consumidores. E a terceira parceria é o marketing. Esse aqui, por si só, já pode ramificar em uma infinidade de tipos de parceria. Tudo vai depender da sua estratégia. Mas, aqui nesse vídeo, eu vou comentar uma que tem sido muito badalada nos últimos anos, que é o marketing de influência. Lembra que eu citei aqui no início o exemplo do famoso chefe de cozinha como parceiro? Como é que isso funcionaria? Já pensou que ele poderia fazer um prato em parceria com o seu restaurante? Imagina o quanto de repercussão e credibilidade isso vai gerar para você. Afinal, um chefe já conhecido estaria dando esse selo de qualidade no seu estabelecimento e colocando sua empresa nos holofotes. Muito provavelmente, as redes sociais do seu restaurante iriam aumentar, as pessoas iriam querer experimentar esse prato e a sua receita mensal ia crescer. Isso, somado com uma boa experiência do cliente, sobe muito as chances de conquistar a fidelidade de novos consumidores. Tudo isso que eu acabei de falar é um exemplo do marketing de influência, que, dependendo de como você for pensar a sua estratégia, pode ser importante tanto para a construção da sua marca, como também para o resultado das suas vendas. Bem, essa aqui é apenas uma das várias formas que o marketing pode ser usado nas estratégias de parceria. Mas, como esse não é um vídeo só de marketing, eu não vou me aprofundar muito nisso agora. Caso você queira saber mais sobre esse assunto, fala aqui nos comentários que a gente faz um vídeo inteirinho dedicado a isso. E antes que você me pergunte, Ah, Amanda, mas e os fornecedores? Onde estão eles? Sim, eles também são parceiros essenciais. Tanto que a gente já mencionou logo de cara lá no exemplo das carnes para o restaurante, lembra? E se você tivesse um fornecedor de carnes que fosse seu parceiro e te garantisse a melhor qualidade que você precisa? Os fornecedores são tão importantes que já tem um vídeo inteirinho sobre eles e eu vou deixar eles aqui na descrição para você poder assistir depois. Mas, por agora, eu vou parar nesses três parceiros essenciais porque eu te prometi foram algumas dicas de como buscar por boas parcerias. Então, bora pra ela. A primeira é, estude o mercado e o seu público. É isso. Antes mesmo de sair buscando pelos parceiros dos sonhos, primeiro você precisa olhar para o mercado como um todo. E o que é que isso quer dizer? Que você precisa acompanhar a sua concorrência, entender o que eles estão fazendo, que tipo de parceria estão fechando e como o público tem reagido a isso. E já que a gente está falando de público, é óbvio que eu vou falar dele, né? Quais são as suas demandas, desejos e anseios? Entenda, antes de mais nada, quais são as janelas de oportunidade para o seu negócio. Eu sei que você provavelmente já fez isso quando abriu o seu negócio, principalmente se você acompanhou o outro vídeo no canal falando sobre entender a dor do cliente. Mas, caso tenha passado batido, eu também vou deixar o link para te ajudar e você pode conferir depois. Só que olhar para o mercado é uma análise contínua que precisa ser usada em diversos momentos estratégicos da sua empresa, inclusive na escolha dos parceiros. A receita para ter parcerias de sucesso é entender não só o que a sua empresa já faz, mas também perceber o que falta e o que pode ser melhorado com a ajuda de outros. Em vez de só focar no que você vende, que tal ver o que está faltando, mesmo que não seja a parte principal do seu negócio? Por exemplo, se você vende roupas online, seus clientes podem também gostar de acessórios ou dicas de moda. E se você fizesse uma parceria com uma loja de acessórios ou com um influenciador de moda, por exemplo? Dessa forma, a experiência do cliente fica muito mais rica. Você expande seu alcance de clientela e todo mundo no final está ganhando. Resumindo, quando buscamos parceiros, não é só para resolver problemas do nosso negócio, mas também para melhorar a experiência da jornada do cliente de uma maneira geral. Agora que você já entendeu o mercado, onde que a gente acha os parceiros? Bora então para a dica número 2, que é participe de eventos do setor. Você precisa saber que fazer networking é essencial para a empresa, seja pequena ou grande, para quem está começando ou até mesmo para quem já está consolidado no mercado faz tempo. E para ter essa rede de contatos e encontrar os seus parceiros, é muito importante que você participe de eventos ligados ao seu negócio ou em áreas complementares, como em feiras, palestras, workshops. Nesses lugares, você encontra profissionais com afinidade com o seu negócio que estejam engajados nos mesmos assuntos que você. Ah, e também, não esquece, a construção de uma parceria é uma via de mão dupla. Não deixe de contribuir com as suas experiências e os conhecimentos. Agora que você expandiu a sua rede, é hora de entender quais os requisitos básicos da sua parceria. Então, a terceira dica é, junte-se a empresas que pensam como você. Parceria é como uma amizade. Para dar certo, é preciso ter objetivos e valores parecidos, mesmo que cada um faça uma coisa diferente. Conhecer bem a outra empresa, os seus valores e a ética é fundamental. Por isso, procure por empresas que sejam um match perfeito com os seus valores e ideais. Antes de fechar parcerias, veja se vocês têm o mesmo jeito de trabalhar, interesses e ainda se gostam do que fazem. Isso é muito importante para as coisas darem certo. Encontre parceiros com ideias parecidas, mas que também tenham sonhos de futuro alinhados com os seus. Vai por mim. Isso vai evitar muita dor de cabeça e desentendimentos no futuro. E outra dica é que, para ser um bom parceiro, também significa saber entender as necessidades do outro e buscar soluções juntos. Ou seja, estar aberto a novas ideias e ser flexível para se adaptar às mudanças no mercado também. É aquela famosa história da via de mão dupla, tá? E, para isso, nada como saber se comunicar. Eu já aproveito o gancho para emendar na próxima dica, a comunicação. Ela é super importante em qualquer relação, né? Por isso, é essencial que você e seus parceiros saibam conversar. Seja para tirar dúvidas, ouvir críticas e resolver problemas de um jeito profissional e responsável. Fica de olho para que a comunicação com seus possíveis parceiros seja sempre clara. Para evitar confusões, logo no início, acerte cada detalhe e entenda o que todos esperam dessa parceria. Todo mundo precisa saber quais são os seus direitos e deveres de cada parte, como vocês devem atender as necessidades dos clientes e, é claro, os prazos. Não tem nada melhor do que estabelecer uma comunicação direta, simples e de fácil entendimento para todas as partes, né? E, falando nisso, vamos para a quinta dica, que é estabeleça as regras. Ou seja, na hora de formalizar a parceria, faça um contrato. Dessa forma, alguns problemas podem ser evitados lá na frente. Combine as expectativas, os direitos, as obrigações e estabeleça metas com prazos claros. Deixe por escrito o que o parceiro deve fazer pela sua empresa, elaborando um plano de ação com estratégias e outros detalhes importantes. E, por fim, a sexta dica, que é monitore os resultados. Não podemos esquecer de acompanhar os resultados das parcerias. Para ter sucesso no negócio, é necessário medir tudo, inclusive as parcerias. Por isso, meça o impacto e defina quais são as métricas para validar esses resultados. Alguns exemplos de métricas podem ser o aumento de visita no site, o crescimento das redes sociais e o aumento das vendas. Mas aqui, é bom lembrar que essa definição vai variar de acordo com o tipo de parceria. Você precisa definir quais são as suas expectativas com essa parceria para, então, definir as suas métricas. A partir daí, você vai ter muito mais clareza em saber se a sua parceria tem funcionado ou se vocês precisam recalcular as estratégias. Agora, depois de tantas dicas, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar não só a entender o quão importante é construir parcerias, como também qual o melhor caminho para trilhar a sua escolha junto de pessoas que queiram crescer com você e com o seu negócio. Hoje eu vou ficando por aqui, mas você já sabe que toda semana tem um vídeo novo no canal. Para garantir o nosso encontro semana que vem, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E agora, se você gostou, já deixa o seu like e compartilha com os amigos porque isso ajuda esse vídeo a alcançar muito mais gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!